Eu já tinha feito um curso antes, curso presencial, curso normal, durante, acho que uns dois anos, e eu não aprendi nada. E o pior dessa experiência anterior foi que eu acabei desistindo. Aí eu falei, aí passaram-se, quer ver, quantos anos tem isso? Tem mais de dez anos. A última vez que eu estive na Itália, é terrível. Você não entende nada. Mesmo falando inglês. Muitas pessoas não falam inglês, né? E o inglês não é sempre que ajuda, não. Você acha que vai chegar lá e vai dominar, não domina, não. Eu só tinha conhecimento de curso tradicional, né? Aí, quando eu vi o seu anúncio no Facebook, foi por acaso, eu não estava nem pensando em fazer curso de italiano esse ano, não. Eu estava mexendo no Facebook, aí você apareceu lá e eu falei, opa, espera aí, isso aí é alguma coisa diferente. Senti muita confiança em você e falei, bom, eu vou fazer. Vou dar um voto de confiança, porque eu acho que realmente tem chance, né? Eu estou muito satisfeito, porque eu tenho, eu sinto o progresso no dia a dia, né? Eu já não tenho nem traduzido mais escrevendo a tradução, porque eu leio e já entendo. Então, o conselho que eu dou, a dica que eu dou, as pessoas fazerem o curso, acompanhar o teu método, que é muito bom, muito eficiente e perseverança, né? Estudar todo dia, estudar um pouquinho, né? Você pensa que é puoi, o que é não puoi, comum que aí ragione.